Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do episódio de Miro 14 do Valheim, começando só lembrando que esse daqui é o último vídeo da nossa terceira live, beleza? Já gravei a quarta, pra você que não viu foi na sexta aí, do dia 26, beleza? Então já tô com ela gravada, já vou começar a processar aqui também, né? Então é isso galera, converso com vocês no fim do vídeo, tem um bom vídeo aí e a gente se fala depois, hein? Que nem eu disse, eu só não tô fazendo live series do 7 Days agora, porque eu já tô com 3 séries rodando do 7 Days, né? Pra não enfiar muito, 500 mil 7 Days, né? Ao mesmo tempo aí. Vou pegar essas pedrinhas aqui, mas com certeza aí, não necessariamente será a próxima, mas com certeza vai ter série aí do 7 Days aí, live series que nem essa aqui, né? Beleza. Bom, plantei essas paradas aqui, eu não sei se isso aqui vai... Ó, olha só, ah, eu respondi minha própria pergunta. E é isso aqui, saudável, nice. Tá, é... Como é que eu tiro isso aqui? Ah, talvez desse jeito. Ai, eu caguei o negócio, ó. Puta, como é que eu faço pra tirar esse troço do chão? Já caguei ali. Já caguei ali. Calma aí, ô meu Deus. Não é cultivar. Ih, mané, não dá pra plantar a parada no chão, não. Como é que eu tiro esse... Botão direito? Não, botão direito não, né? Botão do meio? Não. Pera, essa aqui vai dar pra crescer. Ah, agora essa aqui vai. Pelo menos a de pinheiro salvei. A outra lá, tanto faz, né? Tem um monte dessas árvores normais. Essa aqui que é a água da madeira da Linn, né? Então já é uma madeira diferenciada, então a gente consegue pegar e deixar aí. Crescendo aqui. Por mim, ótimo. Maravilha. Produção precisa de um telhado. É, sério? Sai fora daí. Beleza. Ok. Bom, agora é só deixar a plantaçãozinha aí. Inclusive, é só isso mesmo que tem de plantação aqui? Tipo, de comida? Cenoura? Caramba, pouca coisa aqui. Como é que a gente pega o bichinho? Quer ver? Deixa eu fazer uma parada aqui. Daqui a pouco a gente volta aqui fazer a casa ali, tá? Eu vou pegar algo desses negocinhos aqui. Acho que quatro tá bom. Não sei. Não sei como é que funciona, tá? Eu vou querer ver se eu consigo domesticar, vamos colocar assim, um daqueles porquinhos, né? Eu não sei como é que a gente faz isso. Mas eu sei que tem uns porquinhos pra lá e pra cá que fica dando, né? Ah, ó o porquinho ali. Beleza. Ué, sumiu? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui na minha frente, ó. Beleza. Tem que chegar atrás dele. O Fabio colocou, né? Olha a sua vida. Não, tô de olho. Tô de olho. É que eu não comi mesmo nada porque eu tô construindo a casa, né? Ai, meu Deus. Parece estar com fome. Assustado. Calma, porquinho. Calma. Como é que eu domestico esses bichos? Eu percebi que algumas vezes quando você chegar perto dele, abaixadinho, ele tá tipo um negócio com fome. Eu tenho que colocar no oito, será? Deixa eu ver. Ei, tomei. Deixa eu comer isso aqui que eu tô cheio de carne. O Fabio, o Matheus colocou, né? Tem que dar fruta. Isso daqui, né? Essas frutinhas aqui eu acho que ajudam, né? Acho que dá. Dá, não dá? Essas frutinhas aqui do oito, que é os blueberries, né? Mirtilos. Né, Fabio? E tem que deixar ele preso dentro da cerca, né? O Matheus colocou, né? Tem que dar fruta e tem que deixar ele preso dentro da cerca. Então, mas se eu domesticar ele aqui, eu consigo puxar ele? Eu consigo, tipo, fazer ele andar comigo e eu colocar ele dentro? Bom, pelo que o Matheus colocou aqui, ele disse que sim, né? Então, acho que eu consigo domesticar ele e colocar ele lá dentro de casa. Sai, bicho feio. Ele tá assustado, olha só. Correndo pra lá e pra cá, velho. Pô, aí fica difícil, hein? Você tá com fome, tá vendo? Parece que ele, parece que ele tá com fome. Como é que eu dou comida pra esse bicho aqui, hein? Como é que eu dou comida pra ele? Nossa, evaporou. O Matheus colocou, melhor é atrair ele pra dentro da cerca e depois ir dando comida. Cuidado com a carne de pescoço. É, carne de pescoço. Tá, então eu tenho que atrair ele pra dentro da nossa base? Meu Deus do céu, vai ser uma sacola. O Matheus colocou, joga a comida no chão. Ah, peraí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo atrair ele aqui. Ai, tomei. Deixa eu ver se eu consigo atrair ele desse jeito, ó. Não atrair, né? Mas, tipo, empurrando ele. Vai bater, vai bater, bicho. Vou defender aqui com o escudo. Aí, vai, não vai fugir, né? Ah, moleque. Se ferrou. Maravilha. Ai, ai. Tá, eu vou... Pra não dar merda, eu vou colocar esse cerco. Na verdade, eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou precisar colocar outra banca atrás, olha só. Eles vão entender. Eu vou precisar colocar... Vai, vai, vai. Aí. Ih, tá batendo ali na parada, hein? Rob colocou se a lança nesse jogo é boa. Acho que dá pra fazer. É. Opa, apertei o botão errado aqui no meu... No meu PC. Cadê o bichinho? Tá ali, o javali tá correndo pra lá e pra cá. Ai. Ai. Vai ficar tranquilo, você vai ficar aí dentro. Relaxa. Parabéns pra nova casinha aí, porquinha. Ah, ele começa a destruir as paradas também, vocês viram? Ele fica pistolaço, você viu? E começa a quebrar as paradas. Ou seja, ele vai comer a cenoura toda. Ele vai comer a cenoura toda? Ih, moleque. Tá quebrando tudo aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Olha, ele quebrou uma cenoura lá, peraí. Nossa, o Fábio acabou de falar, o bicho acabou de fazer. Ele falou, vai comer a cenoura inteira. A primeira coisa que o bicho fez foi enregaçar a cenoura ali. Olha lá, ele tá putaço o bichinho ali. Tá pistolaço. Vou deixar aqui um pouquinho de luz. O Matheus colocou, joga a fruta pra ele. Os mirtilos. Deixa eu jogar a paradinha aqui, peraí. Vai pra dentro, pula pra dentro. Aí. Que um só, né? Acho que um só já resolve, né? Tá aí. Ele não tá mais me vendo, né? Pelo menos o trequinho não tá piscando. Vou reparar aqui. Ele comeu? Não. Não, tá ali jogado no chão ainda. Ah, agora ele me perdeu, ó. Vamos ver. É só assim? Olha, ele me perdeu. Agora, como é que é? O Jabali tá ali ainda dentro. Ele tá dentro dali ainda. Ele não comeu a paradinha. Ah, ele comeu. Olha lá. Você viu? Saiu uns coraçãozinhos. Olha lá. Ele comeu a frutinha. Vocês viram? O Matheus colocou. Isso, né? Joga mais. Ih, joguei dois. Não, não, não. Eu tenho que te dar um. Vou te dar dois de uma vez, não. Não sei que você é um Jabali, mas... Uma por vez aí tá bom. Olha lá. É, a Fabi colocou. Então ele gosta. É, ainda mais. Então, você viu? Ele comeu. Ele comeu o negocinho. Isso é um coraçãozinho em cima. É, dá pra você lurar bastante. Você equipa o escudo. Você vai defendendo. Aí você vai, tipo, puxando o bicho. Ele vai correr atrás de você na fúria. Olha lá. É, tá correndo ainda. Bom, deixa ele correndo ali. Vamos ver se a gente faz o seguinte. É, vamos ver se a gente continua aqui a... A fazer as... As chests aqui, né? Vou colocar aqui. Aqui. Posição inválida. Peraí. Vamos colocar aqui. Beleza. Aqui. 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 É, tá meio torto isso aqui. Ah, não tá torto, não. É, na verdade tá torto, sim. Opa, eu ouvi o porco, hein. Tá nervoso lá. Dá até pra ver ele daqui, ó. Pô, ele comeu a frutinha? Não comeu nada. Acho que ele tá de olho na cenoura ali mesmo, hein. Olha lá. Ele tá vindo pra cima. Ele tá indo pra cima direto ali. Não vai comer minha cenoura, não, filho. Tá nem pronta a cenoura. Tá só o pó da ramiola ali e a cenoura. Maravilha. É, eu acho... É, ele tá vendo aqui, ó. Ele... Ele coloca em cima. É, vai ficar assim mesmo, vai. Tá bom. Tá ótimo, assim. Qualquer coisa a gente passa um palito aqui. E já era. Ih, mais uma aqui em cima, olha só. Aí, beleza. Melhor fazer isso, né. Melhor começar, tipo, de cima e de cima e ir pra baixo. Aí, ó. Tá perfeito. Tá perfeito. Opa, tô vindo um porquinho ainda. Ele tá andando pra lá e pra cá. Acho que ele tá gostando de mim, não. Beleza. Aqui em cima a gente pode colocar mais uma caixinha. Aí, aqui em cima. Aqui, ó, que nem eu falei. Quer ver, ó. A gente manobra a caixinha aqui, ó. E aqui a gente manobra a caixinha pra cá. Boa. Aí. Olha só, que da hora. Agora sim. Aqui eu vou colocar baú de comida, né. É, aqui. Eu vi que tinha um negócio que é tipo um palitinho. Não era isso. Dois metros. Acho que é isso aqui. Não, não. Não é isso aqui. Ah, deve ser isso daqui, será? Não, também não é. Caceta. Bom, depois eu nomeio essas paradas aqui. Depois eu organizo os esquemas. É, aqui em cima a gente vai começar a fazer o teto. Eu tô com bastante... Não, na verdade eu tô... Minha madeira zerou. Dá pra fazer mais uma coisa só. Ah lá, vamos ver o bichão. Ah, o porquinho tá... Tá saindo, ó. E aí, porquinho. Ah, ele me ignorou completamente. Ah, ele tá quebrando tudo aqui, ó. Olha lá, ele tá quebrando tudo. Eu não entendi, não, esse porquinho aí. Qualquer desse porquinho aí. Mas deixa ele aí. Colocar mais um andar. Então a gente vai tirar... Na verdade, deixa eu começar por cima. Se não, eu acho que isso aqui vai começar a desmontar. E aí não vai dar muito certo. Beleza. É... Colocar aqui. Boa. E... Rotacionar aqui. Mais... Uma boa. Dá pra fazer por fora também, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer por fora. Opa! Isso é um cagadaço aqui, ó. Cagadaço. Pera aí. Nossa, na verdade tá... Nossa, tá um horror aqui na parede, hein? Nossa, agora que eu tô vendo. Tá um horror a parede. Tá um horror. Aí, ó. Pera aí, eu fiz... Eu fiz... O dobro ali. Ah, olha só. Fiz o dobro. Nem sabia. É, você vê? Você só consegue... Só... Consegue ver algumas cagadas depois que... Que tá fei... Ah, pera aí. É, na verdade faz mais sentido. Eu vou ficar um pouquinho pra fora, né? É, na verdade faz mais sentido. Eu vou ficar um pouco... Então eu tava cagado, não. Tava cagado. É eu que tava cagando agora. Beleza. Então já descaguei. Já descaguei a cagada. Beleza. Agora aqui sim, ó. Deixa eu... Pula aí, fião. Pô, eu tô com uma par de skill de pular. Ah, agora sim. Muito obrigado. Tô com um monte de skill de pular e você não pula. Tá de brincadeira. Aí. Agora aqui, ó. Agora aqui eu equilibro... Agora sim. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. Tira esse negócio que eu já caguei de novo. Olha lá. Pular 19. Boa. Aqui. Agora a gente começa a tirar aqueles cantos ali. Vamo lá. Deixa eu rotacionar. Boa. A coçada na minha pedra aqui. Maravilha. Tirar essa madeira. A casa daqui já não vai desmontar. Ela não vai mais, né? Então, bem tranquilo. Ok. Pera aí. É, tá. Tá. Aqui, é, na verdade... É, vai ficar assim mesmo. Vai. Beleza. Puxar pra cá, então. Beleza. Bom. É. É. Bom, aqui também. Colocar aqui. Deixa eu ficar na... Na bordinha aqui. Seu corpo está ficando cansado. Tá falando do jogo ou de mim na vida real? Porque se for de mim na vida real... É legítimo. Aqui. Boa. E agora aqui pra fechar aqui dentro. Vai, meu amigão. Aê. É. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? O que eu quis dizer com... Ah, tanto faz. Porque como eu tô fazendo pra dentro aqui, se eu inverter, vai ficar fora pra cá, entendeu? Tipo... Ou fica fora pra um lado ou fica fora pro outro, entendeu? Então... Tem muito o que fazer. Beleza. Bom, agora aqui é o nosso teto. Onde é que a gente pode fazer aqui também? Pensaram no que eu estou pensando? É, mas aqui... Na verdade... Uh, peraí. Peraí. Ah, essa escadinha... Então tem essa, né? Tá, é... Deixa eu colocar aqui. Dá pra subir aqui de boa? É, ela não sobe de boa não, né? Aí ela dá uma... Dá uma doidinha ali pra subir, mas beleza. Dá pra colocar aqui, tá? Beleza, tá? Então tá tudo certinho, né? Não tem nenhum negócio vermelho aqui. Tirando aquilo ali agora, só porque eu falei. E beleza. Maravilha quantas madeiras. Ixi, tem um monte de madeira ainda. O que ajuda a domesticar o javali? Eu... Eu que me... Eu que pergunto pra vocês. Porque eu sinceramente não sei não. Eu tô... Eu coloquei as frutinhas ali. Ele comeu uma, saiu o coraçãozinho tal da cabecinha dele. Mas... Olha lá, ele tá putaço lá. Encontrando pra lá e pra lá e pra cá, tá vendo? Não me perdeu não, ó. Ele tá nervosaço ali, ó. Sinceramente, não tenho a menor ideia. Ô, mas tá difícil de pular aqui, irmão. Meu Deus. Ah, é porque eu tô sem estamina, tá? Ó, tá vendo aqui? Ah, porque ele não deve estar com fome, né? Por isso que ele não tá comendo. Deixa eu ver. Aqui só parece que ele tá assustado, ó. Assustado. É, mas ficou bom. Opa, rolei aqui. O Fabio colocou que ele contribui. É uma forma fácil de pegar, além de comida, né? Pegar fragmento de couro. Apesar que todas as armaduras, né? Ele... Eu não uso mais o negocinho do couro, né? Então... O Fabio colocou ele como bicho de estimação? Não, eu acho que o bichinho ele não consegue te seguir, né? Eu não sei, mas eu acho que eles não ficam te seguindo, não. Sabe que nem... É, os jogos, né? Assim, online, vamos colocar, né? Acho que eles não ficam te seguindo, não. Ah, deixa eu colocar aqui. E... Ah, aqui. Talvez depois eu use um pouco do cobre pra fazer isso aqui, a arandela. Aliás, você quer saber? Vamos fazer uma, porque eu tô curioso. Tô curioso com a arandela. É, eu vou pegar... Quatro disso daqui. E vou pegar dois desse. Beleza. Agora a gente vem aqui, ó. É, peraí, é cobre. É cobre que faz? Não, é cobre só. Ah, é cobre, tá. Então eu não preciso da lata. Peraí, deixa eu guardar aqui a lata. Beleza, vai pra lá. Boa. Opa, tem alguma coisa zoada aqui, hein? Que eu passei o... Ah, é isso aqui. Beleza. Ah, a escadinha aqui também. Beleza. E a arandela. Vamos ver. Vamos ver o que que muda. Ah, peraí, acho que ela não acaba... Ah, tem combustível. Usar resina. Ah, é. Não muda muita coisa não, né? Ah, beleza. Peraí, eu consigo usar a bancada? Precisa de um telhado. Então o jogo não considera que aquilo ali é um teto. Tá bom? Eu vou... É... Eu posso fazer mais um andar aqui, então. Calma aí. Não é o que eu estava planejando fazer. Mas... Já que o jogo insiste em ter um telhado... Nossa, eu fiz cagada aqui, hein? Melhor começar daqui. É, na verdade é aqui que está cagada, né? É, na verdade é aqui que está cagadaço. Ui, tá quebrei. Não, não começa a desmontar os bagulhinhos, não. Aí. Deixa eu virar aqui para não dar tique, né? Tique nervoso. Beleza. Aí aqui, ó. Putz, é bem difícil tirar as escadinhas aqui. É, bem difícil tirar as escadinhas sem dar merda, né? Beleza. Agora aqui, ó. É só colocar... Ah, aqui. Aí. E você aqui. Aí. Beleza. Maravilha. Aqui. 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 E aí aqui a gente vai começar a fazer o teto. Aí qualquer coisa, né? Eu posso colocar... Fazer alguma outra coisinha aqui de repente, né? Tanto faz. Aqui. Deixa eu colocar as bordas. Eu gosto de colocar as bordas primeiro. Aqui, né? Não, ficou torto. Aí, agora sim. Aqui, eu não sei se eu vou conseguir colocar essa parada exatamente. Mas aí também se eu não conseguir, não tem problema, né? Eu acho que não vai... Não vai atrapalhar, né? Peraí, cara. Eu tô com bastante madeira ainda. Tem mais uma. E... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um andarzinho aqui. Só pra não dar problema. Só pra não dar problema. Vou puxar mais uma pra cima. Aí. Beleza. Beleza. Ah, meu moleque tá pulando alto, hein? Caramba. Aqui. Aqui. Boa. E agora mais uma aqui. Vamos lá. Pula. Olá, moleque. Ai, meu Deus. Produção inválida. Não tá nada. Aí. Excelente. Aqui. Nice. E agora o final. Bem no final. Requisito ausente. Vou pegar aqui o martelo. O machadão. Eu tô com medo desse bicho começar a bater nas paredes. Ele comeu os mirtilos? Ah, ele comeu. Olha só. Mas ele continua pistolaço ainda, né? Ele continua selvagem ainda. Cara, ele continua selvagem ainda. Eu não sei, hein? Se é assim que a gente domestica ele não, hein? O Fabio colocou, né? Que isso é ilegal janelas, né? É, mas aqui não tem. Pelo menos, né? Não sei. Pelo menos aqui não tem janelas no momento ainda. Mas realmente, né? Pô. Seria legal colocar umas janelas aqui. Com certeza. Agora a gente pode pôr este daqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui primeiro. Ah, ele facilita um pouquinho, né? Pra colocar. Ah, legal. Beleza. Não fica tão pain in the ass, né? Aê, boa. Agora aqui, ó. É, eu acho que saiu torto, hein? Acho que saiu meio tortinho. Deixa eu colocar aqui. Ah, agora foi. Agora foi reto. Beleza. Corrigi. Aqui. 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 Bem. E pra fechar, a gente põe este daqui, porque não tem muito o que fazer no momento. Deixa eu colocar de lado. Ih, vai cair, né? É, tava vermelho lá, você viu? Ah, eu posso colocar um pilar aqui, né? Ah, peraí então. Se eu colocar ele aqui, será que vai resolver? Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. Meu Deus. Peraí, tem algum outro melhor? Eu vi que tem esse aqui, né? Vara de tronco. Madeira de lei. Será que eu vou fazer? Eu vou pegar essa madeira de lei aí. Eu tenho um pouquinho aqui embaixo. Tenho aqui, né? Madeira de lei. Deixa eu pegar aqui... Algumas. Uma fábio colocou, né? Coloca o pilar lá embaixo. Coloca o pilar lá embaixo primeiro. Você não... Você não fez. Você tá falando pra colocar o pilar aqui também? Tipo, pra seguir lá embaixo? É que eu vou querer colocar esse daqui, ó. Os pilares da... Os pilares da parte de baixo. É esse aqui. São esses aqui, ó. Você falou pra colocar aqui, é isso? Eu vou colocar aqui, ó. É que eu não sei se eu vou querer colocar o pilar aqui mesmo, mas... Depois a gente mexe em qualquer coisa. Eu vou tirar essas caixas daqui mesmo, né? Vou fazer em off. Inclusive, fazer em off coisa nenhuma. Eu só vou transportar os itens, porque as caixas que a gente vai usar já tá tudo aqui. Eu acho que tá aqui, né? Ó, é. Tá vendo aqui, ó? Ele ficou junto. Beleza. O Fábio colocou que está sem base. Tá falando que é pra descer aqui, então? Colocar daqui de baixo? Aí tá sem base pra segurar tudo. Aqui, ó. É só colocar aqui embaixo. É só colocar alguns pilares aqui embaixo, ó. Ele já ajuda com a integridade estrutural já, ó. Aí, ó. Coloquei... Por falta de um, coloquei uns quatro, cinco pilar ali. Aí eu acho que vai segurar. Já tá pregado no chão. Vou ter que fazer o seguinte aqui. Eu vou ter que colocar... Pra segurar tudo. Ele tá colocando aqui pra segurar tudo. Eu não digo. Na parte... Não digo. Na parte da... Não digo. Deve ser assim, né? Na parte da... Aqui. Tá falando pra colocar mais um pilar aqui? Aqui no canto, de repente. Tipo aqui, assim. Ou embaixo. Até porque aqui embaixo, ó. Ele já tá colado no chão, ó. Mas eu já coloquei alguns aqui, ó. Isso, ele colocou isso. Tá, então é aqui embaixo que ele tá falando. É. Pronto, ó. Coloquei um ali, ó. Já tem um pilarzinho ali. Já tem alguns pilares ali, ó. Beleza. E... Cara, usei todas... Ah, não. Tá. Peguei. A instacionada. Não, lá dentro. Não, tranquilo. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar um... Um pilar aqui, ó. Ele vai ficar um pouquinho off. Mas eu vou colocar ele aqui, ó. Porque ele vai seguir lá embaixo também. Lá em cima também, entendeu? Eu vou deixar o pilar lá dentro. Em cima aqui também. Pra ver uma parte dele aqui, ó. É, eu coloquei na parte de baixo. Não, mas eu acho que, tipo assim... É... Como eu coloquei uma parte de pilar lá embaixo, eles já estão tudo ligados no chão, entendeu? Eu não preciso, tipo, colocar literalmente o pilar baixo do pilar, bonitinho, perfeito. Entendeu? Eu acho que funciona assim. Pelo menos até agora as coisas... As paradas não caiu aqui. Pelo menos até agora as paradas não caiu. Aí, migão. Aí... Vai aqui. Aí. No seão, eu não tinha que ele colocou não. Esse aí. O último aí, hein. Ah, tá aqui, ó. O torto. Aí. Eita, tem um bicho aqui dentro. Bicho andando na moralzinha aqui, cê é louco. Que nem eu falei, né. Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou começar por cima. Já tá com integridade estrutural aqui. Aqui já está com um pouco de integridade estrutural. Oh, meu Deus. Tô flutuando. Tô flutuando. Aí. Soltou. Muito obrigado. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Ah, agora sim ele pregou. Agora sim ele pregou. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Agora ele preendurou. Agora, desse jeito vai dar integridade. Aí, se eu botar aqui embaixo, ó. Tá vendo que tem um pilarzinho aqui, ó. Pronto, ó. Agora vai dar integridade. Eu não vou dar naquele canto ali mesmo, entendeu? Já tá com bastante integridade agora. Supostamente, né. Agora... Agora aqui é telhadão. Telhadão. Eu vou colocar uma arandela aqui, ó. Aí, ó. Tá bom. Tá beleza. Tá bonito. Aí, agora... Agora sim, né. Colocar a arandela de trás pra frente não dá, né. Deixa eu virar aqui. Ó, já tá com integridade. Aqui já tá aceitando integridade. Ah, tá. Tem que fazer aos poucos, né. Ó, aqui não tem... Aqui não tem integridade. Tá vermelhinho. Então, eu vou precisar fazer mais uma... Mais uns pilares aqui. Que nem eu disse, vamos começar por cima. Ó. Colocar um aqui. Colocar um aqui. Beleza. Aqui. Vai ficar no meio aqui. Mas qualquer coisa... Deixa eu ver se vai atrapalhar. Não, na verdade não vai atrapalhar, não. Na verdade não vai atrapalhar, não. Então, eu começo por debaixo. Já que a gente já tá com a guia ali embaixo. Aí, eu pego aqui. Será que ele colocou que esse bloco é com o outro? O outro tipo de telhado. Deve ser com esse daqui, né. Não, essa aqui é madeira normal também. Aqui. Quebra esse. Põe aqui. Eu sei que tá um pouquinho no meio, mas... Beleza, a gente fecha a porta aqui, ó. Pronto. Agora não tem nada no meio. Eu posso passar aqui. Depois eu tiro essa cama. Sabe o que eu posso fazer? Ele disse que tem outro tipo de telhado pra fazer esse fechamento duplo. Ai, meu martelo tá zoado. Mas é esse daqui. Ah, deve ser esse aqui, né, ô, Fábio. Deve ser esse aqui, ó. Será que... Será que... Vai fechar agora? Não! Como assim? Ó. Ué? Ué, ficou? Você está sob um abrigo. Ah, tá bom. O jogo foi meio torto, então. Porque tava vermelho ali, né. Tá vermelho. Aí, consegui colocar. Beleza. Bom, eu não sei qual teto que é pra colocar ali, mas... Pelo menos esse daí funcionou, né. Beleza. Olha só. Abrigo. Conforto, ó. Conforto, tranquilo. Abrigo, tranquilo. Eu acho que... Acho que deu certo, hein. Deixa eu ver se aqui embaixo tá dando conforto. Ah, aqui embaixo tá dando conforto. Conforto 4. Tudo certinho, bonitinho. Maravilha. Maravilha. Aí, depois... Vai... Peraí, deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho... Madeira o suficiente. Não. Não tenho madeira o suficiente. Tenho mais algumas aqui. É, mas eu acho que talvez agora aqui tenha. Eu vou querer fazer o... É... Eu vou querer fazer o seguinte. Será que eu consigo tampar aqui? Vou colocar um teto aqui que vai ser tipo a nossa defesa. Depois eu não sei... Não vou conseguir tampar, né. É, porque se eu tampar aqui, ó. Claramente, né. Vai dar problema. Aqui ele não fala que tem conforto, que tem teto, tá. O jogo só considera que é abrigo se você colocar teto. Ah, ele não quebra. Quando eu bato... Ah, na verdade, eu tiro um pouquinho de vida sim, né. Só que não é muito de vida, não. Tá. Tinha uma última coisa que eu quero fazer aqui, que é... Sete. Olha só, as árvores cresceram aqui. Opa! What the freak? Olha lá, a gente viu. A gente testemunhou o surgimento das árvores do nada. Ah, o bichinho, o porquinho comeu aqui os mil tiros lá, né. Só que ele tá putaço ainda. Acho que eu tenho que chegar pelas costas dele. Olha lá. Brotou, hein. Você viu? Ah, as árvores crescem rápido, galera. Achei que demorava pra crescer. Cresce rapidão. Dá pra farmar pra caramba aqui, madeira. Aí, beleza. Madeira de qualidade, aí. Onde que eu posso colocar isso? Ah, eu posso colocar aqui, né. Por que não? Já vai direto na nossa casa, né. Qualquer coisa depois eu tiro, de porra. Vou colocar aqui. Uh, what? Eu trago notícias. Ahn. Portais são ótimos pra viajar rapidamente entre uma parte do mundo e outra. Claro, do outro lado também deve haver um portal. Basta dar a eles o mesmo nome e estarão automaticamente conectados. Legal. Eu vou colocar aqui, então... Ahn... Casa. Portal nome, casa. Beleza. E... Eu acho que é isso. Será que a tempestade machuca a casa também? Parece que sim, né. Parece que a tempestade machuca a casa. É, parece que é a chuva, né, que machuca. Sei lá, eu... Vai quebrando conforme o tempo passa. Ou isso, na verdade, pode ser um mau sinal. E pode ser um sinal que eu preciso colocar mais varas. Porque eu não sei. Algo me diz que, de repente, tá com muita integridade estrutural aqui. Outra, na verdade, tá com pouca, né. E aí o jogo começa a, tipo, machucar o próprio... Tá vendo? Acabei de melhorar... Acabei de arrumar isso aqui, ó. E ele já tá zoado. Tá vendo? É, deve ser isso mesmo. Bom, beleza. A gente já tem aqui um portal. Certo? É... Depois, talvez... Eu vou ver se eu crio um portal aqui, ó. E coloque ele, por exemplo, aqui perto dessa lata aqui, ó. Ou aqui no meio, whatever. Né? Que aí eu consigo teletransportar pro lugar rápido, né. Só que não nos esqueçamos. Olha, olha o tamanho das ondas que eu falei pra vocês. Olha o tamanho das ondas que eu falei pra vocês. Já imaginou isso aqui no meio da água, né. Do mar. Olha só. Meu Deus do céu. Maravilha. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, comentar, se inscrever no canal. E deixar seu comentário aí, beleza? Pra mostrar aí que você gostou e tudo mais, beleza? Então, não se esqueçam. Esse aqui foi o último da terceira. O episódio da terceira live, beleza? Então, já vou começar o da quarta já logo de cara aqui, beleza? É isso. Muito obrigado. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Tchau.